Alô, alô, alô! Olá, amigos! Eu sou o Thiago Moraes, tudo bem? Hoje é dia 30 de maio de 2022. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tô com a oportunidade de dar uma sanfoninha boa aqui pra você comprar, tá? O meu Instagram é arroba Thiago Moraes MG. Tem gente que manda mensagem no Instagram. No Instagram eu demoro, tem gente que liga, fala que não conseguiu falar. Manda um WhatsApp, que o WhatsApp a gente atende mais fácil. É o 32-999-36-0003. Eu estou na cidade de Carangola, Minas Gerais, e mando sanfona pra qualquer lugar do Brasil. Como que você manda? Eu mando via correio, mando via transportadora. A gente combina o frete, você manda o endereço e a gente despacha pra você, beleza? Ó, eu tô com a sanfoninha muito boa. Já vai com a malinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a malinha dela, tá? É uma sanfoninha muito levinha, tá? Ela é uma 120... A 120 segundos de voz. É uma rivoli, tá? Essa rivoli... Eu vou até pesar a sanfona pra provar que ela é leve, tá? Essa rivoli, amigos, é da Sonola. Sonola é uma das melhores marcas de sanfona que tem, tá? Que tem uma qualidade de som muito boa, tá? Qualidade de som muito boa mesmo. Vamos ver aqui se a gente consegue pesar ela. Sete quilos e duzentos, meus amigos. Sete quilos e duzentos pra uma 120 é praticamente nada, né? Nada, 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 tá? Sete quilos e duzentos. Ela é segunda de voz no teclado, quarta na baixaria, tá? Ela tem dois registros no teclado. E eu vou te mostrar o som dela agora pra você, tá? Ela vai sair por cinco mil e quinhentos reais, tá? Cinco mil e quinhentos é um preço muito barato. Pra uma sanfoninha italiana, Rivoli by Sonola. Ela tem esse design aqui, ó. O tecladinho dela é... Ela é reduzida, mas não é tão reduzida. Dá pro cara tocar tranquilamente. Minha treina tá aqui? Tá, vamos medir o teclado de uma vez pra não ter dúvida, tá? Ó, vou fazendo ao vivo e vou mostrando tudo, tá? É, vamos lá. Ela tem que tamanho de teclado? Quarenta e dois, tá? É um tamanho bacaninha pra uma sanfoninha 120. Você que tem uns dedos mediano, você já consegue tocar. Beleza? Vou te mostrar aqui, ó. Aqui tá o master dela, ó. Chegou, eu tô fazendo o vídeo. É... É só dar uma conferida em alguma notinha que tiver fora e mandar pra você. Os corinhos, tá tudo certinho. A sanfona tá toda limpinha, tá? Pressão de folha 100%, ó. Pressão de folha 100%. Ótima essa moninha mesmo, tá? 5 e 500, ela é sua. Só você entrar em contato comigo, tá bom? Ó, vamos tocar pra você ver aqui, ó. Opa, agarrou. Aê! Opa, agarrou. Aê! Amém. 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 Clarinha de melas. Amém. Ótima, né? Aí abaixaria aqui o maço dela. Aqui ó, fole, bacana, original, correias boas, tá? Não é uma sanfona zero, tá galera? Se você olhar aqui os detalhezinhos aqui, ó, esses cromadinhos aqui, isso aqui é normal dar uma desbotadinha, tá? Ela está muito nova, tá? Muito nova, muito nova, muito pouco detalhe, tá? Um arranhadinho aqui, um outro aqui nessa parte de baixo, mas é coisa mínima, tá? E porque é um instrumentinho usado, mas é um instrumento bacana, tá? Italiano, tá? Aqui ó, produzido, aqui ó, produzido pela Sonola e aqui do lado aqui ó, made in Italia, beleza? Ótima savana, 5.500 reais, você não vai achar uma 120, boazinha. Não é aquela 120 entupida não, tá? A 120, boa de voz, que você senta o dedo dela, ela responde, ela já vai com a malinha, tá bom? A sanfoninha aqui tá boa, abri aqui, eu nem abri aqui ainda, tô abrindo agora pra te mostrar que é uma sanfoninha que tá num estado de conservação bacana pra você. Aqui ó, aqui ó, não tem segredo aqui ó, tudo novinho aqui meus amigos, ó. Tem um tecladinho mais de pérola, tá? Tem um ranhadinho aqui, um detalhezinho, coisas de instrumento usado, tá? Mas, nada que desabona, um instrumento muito bom pra você. Fica guardando o seu contato, o meu telefone é o 32-999-36-0003. Eu me chamo Tiago Moraes, sou na cidade de Carangola, Minas Gerais. E manda essa sanfona pra qualquer lugar do Brasil, a gente combina o frente e manda pra você. Tá bom? Obrigado, carinho, obrigado, audiência. Uma ótima semana, uma boa segunda pra todo mundo. Fico te aguardando. Valeu, valeu. Um abraço.